Bom, a Biblioteca Comunitária da ADUFG, ela é um projeto desenvolvido pelo Libres e uma parceria que vem sendo desenhada já há alguns anos, né? Para que a gente pudesse constituir um espaço planejado, desde o mobiliário, desde o layout da seleção dos livros, das atividades a serem desenvolvidas para os filhos dos associados da ADUFG. Por que comunitária? Porque a gente vai atender também as escolas do entorno da ADUFG. A Biblioteca, ela está orientada para fazer um trabalho de formação do leitor desde a mais tenra idade, entendendo que para você se tornar cidadão, você tem que ter acesso a esse bem cultural, que são os livros. Os livros infantis, eles são a primeira galeria de arte, eles são a primeira estrutura de entretenimento que você pode oferecer. A partir dos livros aqui reunidos, nós vamos ter clubes de leitura, oficinas de leitura para as idades específicas, vão ser planejadas a reunião das idades específicas e teremos também um espaço para abrigar os cursos de formação de professor que possa vir, conhecer o espaço, poder ter palestras, encontro com os autores, encontro com contadores de história. Então nós vamos ter uma vasta programação aqui na Biblioteca da ADUFG. Oi, eu sou Janaína de Holanda, sou arquiteto urbanista, uma das responsáveis por esse projeto tão bacana que é essa Biblioteca Comunitária aqui da ADUFG. E eu tenho que parabenizar novamente a ADUFG pela iniciativa do projeto. A biblioteca é estruturada em quantas grandes áreas? As áreas de exposição dos livros, as áreas para apreciação, leitura, a monitoria e assistência e a área de contação de histórias. Todas elas são fundamentais para o bom funcionamento do espaço. A área da monitoria, ela é estrategicamente posicionada para que a pessoa tenha controle visual de tudo que está acontecendo. E a área para contemplação, para leitura, nós temos a mesa centopeia, as casinhas de leitura, e são lugares que você pode dispor os livros, fazer atividades guiadas. E a contação de histórias é outro espaço lúdico fundamental na formação de novos leitores, porque ela traz o encantamento, a impostação de voz de quem está contando a história, e tem essa cara de palquinho, de teatro, que dá uma versatilidade para o ambiente. Eu estou muito feliz com o resultado, e as crianças estão curtindo. A exposição dos livros tem uma característica que é muito importante para a literatura infantil, que é que os livros fiquem dispostos de frente, porque a ilustração na literatura infantil tem um peso tão grande quanto a própria escrita. Então, essa biblioteca comunitária do Adolfo G. Sindicato, que a gente vai inaugurar aqui hoje, é uma biblioteca que nasceu da ideia de ter um espaço, através de demandas de mães que vieram aqui ao sindicato, de ter um espaço para que pudessem deixar seus filhos durante as atividades do sindicato. Então, através da demanda dessas mães, em vez de construir uma brinquedoteca, a gente conversando com a professora Graça, do Libres, e com outras pessoas, tivemos a ideia, então, de construir uma biblioteca. E depois que virou biblioteca comunitária também. Então, a partir daí, a gente procurou a Janaína, que é uma arquiteta, que ela fez todo o projeto, baseado nas ideias que a gente passou para ela. E tem um espaço de co-work também, que foi uma ideia que eu trouxe para a arquiteta, para ter um espaço que os pais pudessem trabalhar. Então, aqui hoje a gente inaugura uma biblioteca comunitária, inédita no Brasil, algo inédito no Brasil, que não existe sindicato nenhum no Brasil, que saem empresas aí também privadas. Então, é um exemplo para que o sindicato siga, para que empresas também sigam, e construam espaços como esse, que no caso é uma biblioteca infantil, dirigida mais para o público infantil, para que os pais possam deixar os filhos, mas também que possam trazer os filhos para fazer leitura de livros interessantes, enfim. E aqui, além de tudo, a gente vai trazer também as escolas municipais. A gente quer trazer as escolas municipais, as escolas que têm ensino infantil, para conhecer a biblioteca, para ter atividades aqui dentro da biblioteca. Então, tem um espaço onde tem um mini teatro, onde pode ser contada a história, podem fazer apresentações. Então, a gente quer muito que a comunidade, principalmente aqui do Vila Nova, mas de outras áreas também de Goiânia, principalmente da periferia de Goiânia, venha para dentro da biblioteca do Aduf G Sindicato, venha para dentro do Aduf G Sindicato, sindicato esse que recebe mais de 400 pessoas diariamente aqui dentro. Então, a nossa ideia é essa, é ampliar o Aduf G Sindicato para a sociedade também, além só da comunidade acadêmica, da UFG, da UFJ, da UFCAT, também para a sociedade. Então, trazer a sociedade para dentro do Sindicato.